Bom dia, são 8h30 da manhã de domingo e vamos agora para Lisboa fazer uma visita ao Planetário e ao Museu da Eletricidade. Há um sol já a bater e de certeza que o tempo ainda vai abrir mais. Portanto, vamos protegidos por tetor solar, chapéus, água, tudo o que temos direito. Chegámos ao Planetário, mas já perdemos a sessão das 10h. Então, perdemos a sessão das 10h, que era a Zanga da Lua, e vamos agora à sessão das 11h, que é brincar com as estrelas. Estamos aqui quase deitados, não é? Então, vamos ver o tetor. E a sessão acabou agora, é meio-dia e um quarto e aproveitámos hoje para vir, porque os bilhetes são mais baratos no primeiro domingo, porque cada vez o dia que foi grátis, nós pagámos um tasso de bilhetes que foi 2,5€ por cada ano. E aqui esta zona é muito movimentada, mas realmente as filas são abismais para mostrarmos os anónimos. E temos ali o Centro Cultural de Belém, alguns... E agora vamos ao McDonald's a almoçar. E a fila nos pastéis de Belém. Sessenta e One. Sessenta e One? Não, não é o Sessenta e One. Qual é? É o 2, 1, 0. Qual é? 2, 1, 0, 210. 210. Mãe? Diz, filha. E o dia está bastante bom, por isso é que está aqui tanta gente e há alguns eventos de carros. Há muita gente no exterior dos Anónimos, há aqui também umas feiras, portanto o dia está agradável. Padrão dos Descobrimentos, Centro Cultural de Belém, Planetário... Planetário, Mosteiro dos Jerónimos, pastéis de Belém, tin, 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 tin. Realmente está um dia muito bonito para se andar a passear e está assim um ventinho meio fresquinho, portanto está-se bem que o sol está a bater porque está quente. Devem estar 26 graus, mais ou menos, mas está-se bem. E o Museu da Eletricidade, visto de cima. E a ponte 25 de Abril. E aqui esta parte faz parte do Montmartre. Olha para o céu. Olha para o céu. Pois está, está ali outro da Patrícia. E Lisboa hoje está top. Está o melhor clima de sempre para estar aqui, com este ventinho muito fresquinho. Acho que já disse isto umas 100 vezes, mas está mesmo bom. E olha esta vista. E este é o MET que fez agora 2 anos. E este é o interior do Museu da Eletricidade, que tem assim maquinaria antiga e depois faz a ligação para o presente. Ai, ai, está quente? Está quente? Está quente? Não, não está nada. Amém estava a brincar contigo. Olha ali. Olha aqui a lâmpada que não acenda. Tens que ir à procura da lâmpada que não acenda. E porquê é que esta não acenda? Olha, espreita na lupa. Espreita na lupa. Estás a ver? Sim, vou espreitar, não é? Menos. Olha elas acenderem. Diego, olha elas acenderem. Vamos trocar esta filha. Acho que não vai funcionar. Vamos ver que é a filha que está à mão. Boa. Agora vá, experimentem outra vez. Agora o que é esta não? Boa. Acontece. Não está a trabalhar, pois não? Qual é que está a mal? Vá, deixe-me lá rápido. Vê, vejo, vejo, vejo que está a mexer. Olha, olha. E esta parte aqui é bem-vindo que interagirem. E está só ali os joguinhos que usam as experiências que se fazem com a Elberto Cidade, que também se sensibiliza para os perigos da Eletricidade. E o Diego agora está brincado, já uns testou tudo, já que está tudo. E eu estou aqui sentada num teste de conhecimento. acho que não vou safar, mas vou tentar. E com o dinheiro que se paga neste país para a Elberto Cidade, que é das mais caras da Europa, acho muito bem que tenha um museu assim e que seja gratuito. E obviamente que há muita coisa que o Diego não percebe, não entende, ainda não tem idade para isso. mas ele ir vendo as coisas, começa-lhe a dar outra mentalidade. Portanto, acho que é sempre positivo irmos mostrando alguma coisa. Vamos ver. Diego não entende 1% aqui disto da complexidade, nem o entendo. mas é bom e importante para estimular a criatividade e o que ele vai vendo, vai puxando por outras coisas e vai fazendo comparações. E aí está-se mesmo bem aqui. E aí está-se mesmo bem aqui. E hoje estou mesmo com dó de ir embora, mas tem que ver que são 4 da tarde. Olha a divulga. E aí está a divulgação. Ei, oh sakura. Ela está selesa. E como o início do vídeo foi em casa, o final do vídeo também vai ser em casa porque o Diego adormeceu no caminho, na viagem para cá conseguimos tê-lo com sucesso desde o carro até ao sofá nem sempre isso acontece e agora só algumas considerações finais nós ainda fazemos 215 km foi o que fizemos mais ou menos cento e pouco para cada lado é uma horita de viagem, portanto temos de ter isso em consideração e eu não queria ficar lá até mesmo ao final da tarde porque amanhã é dia de trabalho, dia de escola então queria começar agora a rotina e pronto, tínhamos mais ou menos planeado 4 e meia, sairmos de lá foi o que realmente aconteceu tivemos lá desde as 10 e pouco até às 4 e meia andámos nas calmas, sem grande pressa demos tempo ao Diego dele absorver o que queria absorver para mim, o plantário foi assim um bocadinho decepcionante não achei muita piada, não gostei muito ou porque o espetáculo que vimos não era assim tão dinâmico como eu estava à espera foi um bocadinho decepcionante realmente em relação ao museu da eletricidade já lá tínhamos ido anteriormente e eu sabia que daquela parte o Diego ia custar muito e foi o que aconteceu para além disso, estava um dia fantástico em Lisboa para passear, portanto foi tudo de bom e aproveitámos como eu referi, os bilhetes no planetário os adultos pagaram 50% que foi 2,5€ cada um portanto nós deu 5€ e no museu da eletricidade não pagamos o facto de no primeiro domingo cada vez haver esta facilidade é muito bom para estimular também um bocadinho as pessoas a irem e a saírem de casa e a visitarem e a conhecerem e mais, 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 mais nada vou agora lanchar e pronto e é isso vá, então, tchau, tchau